Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ganativo, fim do ano chegando, as pessoas estão se preparando, já compraram aí as diárias nas hospedagens para passar o Réveillon, a queima de fogos aqui em Búzios. E vocês estão na dúvida, né? Alves não sabe onde passar a virada do ano, então fica no vídeo até o final que eu vou estar falando alguns tópicos, né? Alguns lugares que vocês podem estar escolhendo sem medo de errar. Então, lugares mais badalados e lugares também mais familiares, mais tranquilos para vocês curtirem com a sua criança, beleza? Então, já chega pessoal, se inscrevendo, deixando aquele like que é muito importante, ativando o sininho da notificação e me seguindo no Instagram também, arroba GanativoBúzios. Bora pro vídeo! Bom, a virada do ano pessoal, aqui em Búzios tem locais diferentes um do outro, obviamente. Tem pessoas que escolhem locais mais badalados, com mais agitação, com muita música, azaração. Então, eu vou estar falando pra vocês o primeiro ponto que tem essas características, que será a Praia de Geribá. É uma queima de fogos que todo ano eu sempre fui muito, né? Anos atrás, né? Quando eu era adolescente, já estou na fase de adulto. Então, é uma praia que eu não costumo ir mais porque é muita badalação, como eu falei, né? Muita azaração, música alta, muitos jovens. Então, eu já estou, na época aí, já estou indo pro período de terceira idade, né? Uma alma de terceira idade. Então, eu gosto de lugares mais sossegados, mas nem todos são iguais a mim. Então, pode ir pra Praia de Geribá, que vocês não vão se arrepender. Lembrando que este ano não teve queima de fogos, da virada de 2022 para 2023. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acredito que a Prefeitura não autorizou a queima de fogos por causa dos cachorros. Eu, na verdade, a Prefeitura soltou uma nota que não teria queima de fogos, mas não chegou a colocar o motivo. Esse ano, eu não sei como será, então é bom vocês se informarem aí. Na verdade, se eu tiver alguma informação, eu vou estar colocando no Instagram, que é arroba guianativo, Búzios. Então, me sigam no Instagram lá, pessoal, que eu vou estar colocando se vai ter queima de fogos aqui em Búzios ou não. Esse ano foi a decepção total, tanto para os turistas quanto para os moradores. Não teve nenhuma festividade, não teve nenhuma queima de fogos, infelizmente. Então, Praia de Geribá, queima de fogos, se esse ano for ter, vale muito a pena. Segundo local que eu passei a virada do ano, gostei bastante. É um local muito familiar, vai casal, vai crianças, bebê. É o Porto da Barra, que é um novo polo gastronômico aqui em Búzios. Fica ali na Praia de Manguinhos, né? Ali na Praia de Manguinhos, bairro de Manguinhos. Valeu muito a pena vocês se conhecerem, irem ver a queima de fogos. Certifique-se, pessoal, de sair bem antes da hospedagem, porque tem muito engarrafamento. Tem muitas pessoas indo para as praias, verem a queima de fogos, né? Com o mesmo objetivo do que vocês. Então, saiam de casa, da hospedagem, pelo menos mais 8, 9 horas, para vocês não terem que passar a virada do ano dentro do veículo, né? Do Uber, da van, seja lá o que vocês forem usar para ir até esses locais para passar a virada. E outro lugar que eu gosto bastante também, nunca passei, mas eu vi de alguns vídeos aí nos anos anteriores, é na Orla Bardô, ali na Rua das Pedras. Orla Bardô, pra quem não sabe, fica no centro de Búzios, então é um local que vocês não precisam, se tiveram hospedados ali no centro, né? Pra somar a Rua das Pedras e a Orla Bardô, vocês não precisam de veículo, né? Não precisam pegar Uber, não precisam pegar o carro, não precisam pegar a van, nem nada. É só sair da hospedagem e ir caminhando até a Orla Bardô. Vale super a pena. Esse ano, eu acho que vou passar o Réveillon ali na Orla Bardô, não tenho certeza, ou passarei na cidade vizinha, em São Pedro da Aldeia. Vale muito a pena vocês passarem também a virada, né? Queima de fogos. Cabo Frio, pra quem for se hospedar em Cabo Frio, pode passar lá na Praia do Forte, que é a praia mais padalada na cidade de Cabo Frio. Arraio do Cabo, Praia Grande, a gente que seja o único ponto de queima de fogos na Praia Grande. E São Pedro da Aldeia, Praia do Centro, ali em frente à Marinha do Brasil, beleza? Então, esses daí são alguns pontos. Se esqueci de algum, pessoal, deixa nos comentários. Agora, quem não gosta de passar a virada em praias, vocês podem estar procurando uma festividade, um evento privado. Sempre tem algum MC, algum DJ famoso, algum cantor de sertanejo aí, pagode, samba famoso, fazendo atrações, né? Fazendo apresentações privativas aqui em Búzios. Alguns locais que vocês podem procurar pra estar se informando melhor. É a Silk Beach Club, é um beach club em frente à Praia da Brava, ali no Centro de Búzios. Outro local também, outro beach club que é muito padalado pras pessoas passarem o Réveillon. É o Fishbone, que fica ali em Jeribá também, fica no meio de Jeribá. É outro beach club muito famoso, muitas pessoas vão passar a virada do ano ali, tá bom? Principalmente na Privilege, que é outra indicação pra vocês verem. pra passarem a Réveillon. Privilege é uma padalada, que muitas pessoas conhecem, se não me engano, tem BH, tem quase todos os estados aqui do Brasil, né? Em Minas Gerais, tem a Privilege. Ano passado, se não me engano, eles estavam cobrando até mil reais a entrada. Então vocês podem pesquisar aí, vamos ver certinho. Pesquisa em Privilege Réveillon, que vocês vão ver as atrações que terão nestes locais. A Privilege, Fishbone, a Silk, enfim, estes locais aí, vocês podem estar pesquisando pra conhecerem e se programarem bem antes de fechar alguma hospedagem aqui em Búzio pra ver a queima de fogos. Bom, passou o Réveillon, viu a queima de fogos, vocês vão sentir um pouco de dificuldade de conseguirem Uber pra estar voltando pra sua hospedagem. Então, já venham preparados pra pegarem engarrafamento, pra chegarem até o local da virada do ano, pra ver a queima de fogos Réveillon aqui em Búzio, e também pra vocês saírem do local, vocês vão ter dificuldade de pegar Uber. E o preço vai estar exorbitante, vai estar muito, muito caro. Chega a ser cinco vezes mais, né? Eu já trabalhei na Uber, e a Uber, quanto mais pessoas pedindo, o valor vai subindo. É o famoso dinâmico. Então quem for trabalhar de Uber aqui em Búzio, vai se dar muito bem fazendo essas corridas aqui no fim do ano, que dá pra lucrar um bom dinheiro. Bom, e quem quiser conhecer um pouco melhor do meu trabalho, eu sou guia de turismo credenciado aqui em Búzios, faço trilha, mergulho com cilindro, passeio de lancha também, você que quer fazer um passeio de lancha privativo aqui nas praias e nas ilhas de Búzios, me chama no WhatsApp, meu número está aqui no primeiro comentário fixado, e quiser me conhecer um pouco melhor do meu trabalho, já sabe, arroba guianativo Búzio. Pessoal, é um vídeo bem curto, espero que tenha ajudado vocês, se inscreva no canal pra estar me ajudando também, ativa o sininho da notificação, e deixa aquele joinha pra estar impulsionando cada vez mais aí. Valeu, galera, até a próxima e... Tchau, tchau!